Pra quem é novo no canal, eu moro em Portugal E aqui as estações são completamente diferentes do que as estações no Brasil Por exemplo, agora no Brasil da Primavera, aqui tá outono E eu gosto de viver de acordo com cada estação Eu tenho no meu Notion uma página pra cada estação E eu coloco livros que eu quero ler, filmes que eu quero assistir E atividades pra fazer de acordo com a vibe E eu acho que todo mundo deveria fazer isso Porque é um jeito muito fácil e incrível de você romantizar sua vida Estar presente no momento O outono já tinha começado em outubro, só que não parava de chover nessa cidade Um segundo, então eu não tava conseguindo sair e fazer muita coisa Como eu disse, eu tô romantizando o outono Só que se você tá numa época de primavera, faz uma lista Compre flores e o coloque na sua casa Faça coisas divertidas de acordo com a estação Pra você sentir a vibe E vai ser super divertido Nesse vídeo eu vou tentar completar algumas coisas que estão na minha lista Porque como eu disse, agora eu finalmente sinto que eu consigo aproveitar o outono E gravar um pouco da minha semana O que que eu tô fazendo, o que que eu tô lendo E coisas assim Eu vou fazer macarrão agora pra eu poder almoçar Eu não sei porquê, toda vez que começa a ficar outono, inverno e começa a esfriar Eu fico morrendo de vontade de comer, tipo, macarrão, massas, de jeitos diferentes Eu acho que isso é normal, na verdade Pra quando esfria Você quer comer mais, tipo, pizzas também Coisas assim Eu sempre me pergunto isso, mas eu sempre esqueço de perguntar pra vocês Vocês ficam com nervoso Porque a estação é diferente de acordo com os meus vídeos? Porque, tipo assim, a maioria das pessoas que me seguem são do Brasil E no Brasil, quando tá, tipo, o maior verão possível Queimando todo mundo, tipo, na praia, curtindo Aqui tá inverno Então eu posto um vídeo com casacos gigantes E, tipo, morrendo de frio E vocês no calor Porque eu sei que tem muita gente que tem nervoso Por exemplo, você tá com calor em um espaço E só de olhar a outra pessoa com uma blusa de manga comprida fica com nervoso Aí eu fico imaginando se vocês ficam com nervoso de ver eu numa estação completamente diferente E eu sempre sinto que eu não consigo aproveitar Tipo, no meu canal do YouTube as estações Porque eu sempre vejo pessoas fazendo Minha rotina de primavera Minha nova rotina de sei lá o que De acordo com a estação E eu não consigo atrair muito esse público brasileiro Pela estação que tá Porque eu tô no total oposto Hoje eu não tenho muita coisa pra fazer Eu provavelmente vou ficar lendo E jogando videogame Hoje eu tô com preguicinha de fazer alguma coisa Então eu vou ficar aqui coberta Curtindo esse frio Eu vou começar The Bricks of Being a Wallflower O que é um livro que eu acho Que tem uma vibe de outono Eu não li ainda Mas pela vibe e pelo que eu sei sobre ele Eu acho que ele tem uma vibe bem de outono Eu só vou escolher as tabs pra fazer as marcações Uma coisa também que eu já falei isso no meu privado Há dois anos atrás eu comprei esse Switch Pro meu namorado de aniversário E depois disso ele comprou tipo PS5 Outras coisas em que ele usa muito mais Do que o Switch E eu peguei emprestado Emprestado Ele falou que ia deixar comigo por uma semana Mas eu absolutamente vou roubar Porque eu consigo jogar Animal Crossing E o Animal Crossing também fica com a vibe De acordo com cada estação Então eu consigo Minha personagenzinha andar por aí E ficar curtindo com as plantas E tudo na vibe de outono É absolutamente incrível Ok, eu tô tentando arranjar uma roupa Pra poder sair agora Eu não quero nada Tipo, too much Então eu botei esse suéter Meu, marrom que eu tenho Calça preta Tênis branco E eu tô pensando em colocar Esse cachecolzinho aqui Só pra dar um detalhezinho, sabe? Eu vou pra casa Do meu namorado E aí depois a gente vai pro shopping Ver um filme Novo Do Estúdio Ghibli E aí eu quero ir com uma roupa Mais ou menos Eu tô No espelho me olhando Mas I don't know Tô pensando ainda Tô pensando Cheguei Na casa de Gabriel A gente vai no cinema Ver The Boy and the Herald Que é um filme Do Estúdio Ghibli Tavam dizendo que ia ser O último filme de Miyazaki Mas Pelo visto Não Ele ainda tá trabalhando Ele ainda tá fazendo o filme Mas Eu também achei que ia ser A gente vai lá assistir Eu Só vou ficar aqui enrolando Porque O filme é tipo Mais pra de noite E eu acabei chegando cedo E também Já tô toda pronta Então eu vou ter que Esperar Esperar Falta ainda 40 minutos Pro filme E a gente tá enrolando Aqui no shopping É duas horas Eu tava no meio do processo De tirar minha maquiagem Mas eu lembrei que eu queria Dar tipo um reviewzinho Assim do filme Não sei falar um pouco Sobre ele Não vou dar spoiler Nem nada Se você quiser assistir Eu acho Como eu disse Não vai ser o último filme Dele como diretor Eu não acho que foi uma das obras Tipo mais fortes Especialmente com um catálogo bom De filmes que tem E que eu gosto muito Não é um dos meus preferidos Eu gostei bastante Não vou dizer que não A animação é absolutamente linda Ele sabe muito Construir um mundo É Não sei Incrível Mas tinha algumas coisas E alguns pontos Que eu achei Que a história tava indo E que eu achei Muito mais interessante Do que o que acabou sendo Como eu disse Não quero dar spoiler Mas Tava tentando Quebrar minha cabeça No filme Pra entender O que que tava acontecendo Desde o começo E eu fui tipo Mudando de ideia Várias vezes E todas as ideias Eram Muito, muito mais divertidas Do que O que acabou sendo O que eu acabei Ficando um pouco decepcionada Mas vejo assim Um filme muito bom Muito legal Recomendo assistir Outro dia Mesmo fit Gente, eu preciso Comprar roupa Vocês não tão entendendo Eu literalmente Só tenho esse casaco Uma das coisas Que tá na minha lista É que eu quero fazer Algum tipo de sopa Porque eu sou horrível Em fazer sopa É algo tipo Extremamente fácil Mas todas as vezes Que eu tentei Ficou nojento E eu vou tentar Fazer uma sopa De batata Que eu vi No TikTok Uma receita Então eu vou ter que ir No mercado Pra poder comprar Algumas coisas Foi lá embaixo Já comprei Tudo que eu precisava Agora eu vou tentar A minha sorte Fazendo essa sopa Eu vi essa receita No TikTok Então eu vou deixar Na descrição O vídeo Pra vocês Se vocês quiserem Fazer também Eu espero E confio Que vai ficar bom Mas vamos ver Vamos ver Ficou bom demais Vocês não tão entendendo Vocês não tão entendendo Eu mandei pro seu celular Receita Vai ficar assim? Vai ficar assim? Oi gente A gente A gente A gente A gente Na vibe De outono Para A gente vai fazer Cinnamon Roast A receita é meio complicadinha Só que a gente viu No TikTok também A descrição vai tá cheia De vídeo no TikTok De receita Vocês vão perceber E é isso A gente vai fazer a receitinha Eu não acho que eu vou ficar Explicando muito O que a gente tá fazendo Porque é Meio cagado A receita é pra um Então eu vou ter que duplicar Porque eu vou fazer Dois Fazer dois Você quer me ajudar Ou não quer? Segura aí Deixa eu ver Deixa eu ver Foi do meu amor Foi Foi Ele tá me estressando hoje Parece pouco né Vamos ver One table of sugar Vai ter que ser essa Tem que falar alto pro vídeo Eu sempre falo pra você Não falo pro vídeo Eu sempre falo pra você Eu sempre falo pra você Eu sempre falo pro vídeo Eu nem apareço no vídeo Seja menor Desce Eu não vou descer Porque senão eu tô me ferrado Para Eu quero te mostrar pra você Que eu não lavei ainda Cara, esse aqui foi a pica E aí Tá tudo Tá tudo Eu sei que que eu não levoia Eu sei Não me engano 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 o que que eu achei que ela ia fazer o que ela ia fazer eeey 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 Aprovado.